Pessoal, várias novidades insanas pra trazer pra vocês, vou trazer uma nova salinha de buia e vou dar os créditos já pro Santimentes, tá? Peguei lá no perfil dele, ele tá sempre trazendo salinhas e eu trago aqui pra vocês pra ajudar, tá? Então, começando por uma novidade insana, olha só o que chegou aqui hoje, aquele evento que eu tinha comentado em um vídeo aí passado, acho que num shorts, a respeito de trocar aqui os tokens do sétimo aniversário, que se fosse igual ao servidor Latam, teríamos aqui os conjuntos dos aniversários passados. E foi exatamente isso que aconteceu, então você já consegue pegar esses conjuntos aí, ó, conjuntos que não são, né, depende na verdade do seu gosto, esses conjuntos inclusive eu achei até que eu tinha, acho que eu até tenho, mas estão fechados. Então tem conjunto masculino, tem conjunto feminino, depende aí o seu gosto, depende quantos tokens você tem também, cada um custa sete sete, setenta e sete, tem sala também e caixas de arma, ah, só dá pra trocar uma vez. Então é isso, coisa boa demais, aqui tem outras missões pra você fazer e pegar mais tokens aí, além dos que você já tem, você consegue aí, possivelmente, dependendo quantos tokens você tem, pegar todas as skins, beleza? Uma outra coisa que eu quero trazer pra vocês é esse conjunto que você tá vendo na tela, o conjunto tendência colegial, que vai ser de graça, tá? Esse evento aí, ele vai chegar pra gente, vai ser um evento ali, é, de troca de tokens. E aí você vai tá coletando os tokenzinhos e vai pegar outros prêmios também, tá? Eu vou só confirmar o dia pra vocês, mas de qualquer forma, esse conjunto já tá confirmado, conjunto bem bonito, inclusive, eu achei bem legal. Vai ser dia 26, tá? Então teremos um evento, vamos ser tokens, você vai pegar tokens e vai trocar por essa skin. Teremos outros prêmios, só que não estão todos confirmados ainda, assim que se confirmarem eu trago pra vocês, tá? Agora falando sobre a incubadora aqui, ó, como você sabe, o evento reiniciou, tá toda aquela parada, e eu vou deixar outra salinha pra vocês aqui na descrição aí nos comentários, que é a salinha que eu peguei com o Santi Mendes, essa aqui, ela é bem facinha, cara. Mas vamos lá, é, muita gente comenta no vídeo, Panit, a sala não tá funcionando. Cara, eu provo aqui no vídeo pra vocês, ó, que a sala funciona, vou decolar, não tem erro. Pode ser que no momento que você tá assistindo esse vídeo, essa sala não esteja funcionando mais. Mas aí, aí não tem muito o que eu fazer, aí eu vou achar outra sala e vou fazer outro vídeo, tá? Mas no momento, ó, já fiz buia. Esse aqui é meio que automático buia, tá ligado? No momento que eu tô fazendo esse vídeo, 10h31 da manhã, tá funcionando perfeitamente, ó. Tô gravando pra vocês aqui sem cortes ainda, ó. Esse aqui é o buia mais rápido da história, buia em um milésimo. Não precisa fazer nada, só ficar parado, ó. Nem precisa entrar nesses quadradinhos aqui, quer ver? Ó lá, já foi. Então, vou deixar a sala pra vocês aí, beleza? Vai lá, faz teu buia rapidinho, 4 buis. Vou fazer até aqui, ó, não vou nem cortar o vídeo pra vocês terem a certeza que a sala tá funcionando 100%, tá? Não sou eu que tô passando sala errada. Muita gente, ah, o código tá inválido. Na verdade, não, cara. O que acontece é que essas salinhas, elas são banidas, tá? Acho que o algoritmo do Free Fire pega essas salinhas, vê que é uma salinha... Não é errado, tá? Isso aqui tá dentro do jogo, não tem um problema. Você não vai ser banido usando isso. Inclusive, tô usando a minha conta aqui, verificada. Mas a Garena, acho que não gosta e acaba banindo, né? Mas, de qualquer forma, ó, tá funcionando perfeitamente, tá? Então, vou fazer meu último buia aqui e vou deixar essa informação pra vocês. Essa linha vai tá aí. E aí, você simplesmente faz teu buia, pega tuas caixas. E agora é a hora, inclusive, de descobrir se eu vou ter sorte ou não, né? Porque eu nunca tenho sorte. Até hoje eu peguei dois tokens só. Não tá dando certo, mano. Temos aqui, ó, completei rapidinho, menos de um minuto, né? Se for ver. Vou abrir todas de uma vez. Consegui um token aí, ó. Agora eu tenho dois tokens moeda rosa. Não dá pra trocar por nada, obviamente. Falta mais um pra poder pegar um conjunto. Enfim, né? É isso. Mas isso aqui eu achei bem legal que chegou. A salinha vai tá aí. Espero que você consiga fazer seus buias, seus eventos. Esse emote aqui, ó, vai chegar pra gente dia 20, ou seja, sábado. No dia 19 eu já vou ter código pra soltar pra vocês. Inclusive, eu vou fazer live especial aqui no YouTube. Então fica ligado. Já ativa o sino aí, ó. Se você não tá com o sininho ativado. Porque vai ter live especial pra cá pra soltar os códigos pra vocês aqui também. Fechou? Se inscreve no canal, deixa seu like aí. E tamo junto. Se inscreve no canal, deixa seu like aí.